No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês dicas valiosas pra se livrar daquelas manchas insuportáveis que a gente tem na virilha, na barriga Serve também pras axilas e em qualquer área do seu corpo que esteja danificada, gente Se você quer se sentir à vontade usando o biquíni ou você se incomoda muito com essas manchinhas Assiste esse vídeo aqui que eu trouxe dicas que realmente funcionaram pra mim e que hoje eu me sinto aliviada Oi meus amores, tudo bom com vocês? Vídeo novo no ar Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal Como eu falei pra vocês, hoje o papo é íntimo Eu trouxe pra vocês dicas bem legais aí pra vocês se livrarem de uma vez por todas Das manchas na virilha, da barriga, aqueles pelinhos encravados que acabam formando aquelas bolinhas marrons Às vezes a bolinha fica inflamada e fica vermelha A pelinha sai... Gente, eu sei disso porque eu realmente passei por essa experiência E hoje eu estou muito, muito, muito feliz com o resultado Estou em fase de tratamento ainda Mas assim, gente, eu já uso biquíni sem precisar tampar Porque antes eu colocava uma sainha pra ficar tampando Ou me sentia super desconfortável pra mostrar minha virilha, pra ficar com a barriga de fora Porque eu cutucava ali aqueles pelinhos encravados e eles começaram a manchar E eu pensei que aquelas manchas nunca iam sair Mas assim, gente, demorou um tempo, tá? Pra me livrar disso Mas tô aqui pra trazer essas dicas pra vocês Eu já fiz um vídeo, dois, sobre isso aqui no canal Mas na época eu ainda tinha mancha muito maior E ainda assim eu consegui ter um resultado muito melhor com essas dicas Então essas aqui realmente, assim, funcionam pra você Bom, primeiramente, como que funcionou, gente? Eu sempre fui uma pessoa com muitos pelos Sempre tive muitos, muitos pelos Principalmente na virilha, na barriga e na axila Mas pra vocês terem uma noção Nasce pelo aqui em mim Nasce aqui no meu pescoço, assim Sério, eu sou muito peluda, gente E o que acontece? Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos 17 pra 18 anos Os pelinhos da minha barriga começaram a crescer mais grossos E o que eu fiz, gente? Eu raspei com a gilete E aí o que aconteceu? Desenvolveu uma inflamação Onde os meus pelinhos encravavam Então eles não saiam pra fora Ficavam lá dentro da pele E aí eu via eles lá dentro Me dava uma agonia O que eu comecei a fazer? Comecei a tirar eles com a pinça Começava a cutucar E aí eu comecei a ficar machucando essa pele Enfim, gente O resultado foi que minha barriga ficou horrorosa Com muitas manchas Está aí a foto pra vocês Sim, essa era a minha barriga E aí eu tinha muita vergonha De ficar com a barriga de fora Fiz diversas coisas E nada funcionava Porque isso que acontece É uma inflamação Que é muito profunda Então não adianta você achar Que vai ter um resultado assim Instantâneo Porque não tem Mas eu também comecei a sentir Os pelos da virilha Encravando também Então antes eu só tinha os pelinhos Não tinha mancha Mas depois começou a encravar Parece que virou uma febre Uma peste no meu corpo Que os pelinhos não saiam pra fora E aí o que acontecia Ficava aquelas bolinhas marrom Vermelha Pra fora mesmo Da parte do biquíni Da calcinha Que eu odiava Não gostava que ninguém visse Quando eu ia pra praia Era um terror, gente Me sentia muito mal mesmo E aí eu via aquelas virilhas lisas E não sabia o que fazer Bom, a primeira dica Que eu dou pra vocês Faça uma esfoliação Uma vez por semana Você vai ter que ter Esse compromisso com você De sempre lembrar De fazer esfoliação Faça essa esfoliação Sempre dois dias Ou um dia antes De fazer a sua depilação Tá bom? Porque a esfoliação Vai fazer com que Aquela região Fique estimulada A circulação do sangue Também vai estimular Vai tirar células mortas Daquele lugar E vai ajudar também A desencravar os pelos É óbvio que não vai desencravar De uma vez Mas vai tirar aquela pele Grossa ali Aos pouquinhos Então compra um creminho Esfoliante Então compra ali Um esfoliante ideal Pra sua pele O legal é você passar Sempre com uma dermatologista Porque ela vai avaliar Seu caso Mas eu fazia Esfoliaçãozinha Com um creminho Que eu comprei mesmo Assim próprio Pra esfoliar a pele Ele já era hidratante Então isso já ia Trazendo mais hidratação Pra minha pele E ajudava bastante No momento da depilação A segunda dica Que eu vou dar pra vocês É referente A depilação Bom gente Durante muito tempo Eu me depilava Com cera Cera fria Eu mesma ia lá E tirava os pelos Todo mundo perguntava Nossa Letícia Como é que você aguenta Não dói Gente Eu sentia dor Mas de tanto eu fazer Eu me acostumei Mas eu acho que Não é o ideal Porém Comparando a depilação Com cera E a depilação Com gilete Eu sentia que eles Encravavam menos Do que com a gilete Mas o ponto é Eu gente Vou indicar pra vocês Fazerem Uma depilação A laser Eu sei Que nem todo mundo Tem condições De fazer a depilação A laser É caro realmente Mas foi o que ajudou Muito nesse meu processo Mas vem aqui Uma dica muito Boa pra vocês É Eu não indico A depilação A laser Aquele laser Que geralmente tem Tipo na espaço laser Sabe Isso vai de caso Pra caso Mas eu sempre achei Que aquele laser Ele era muito Invasivo A minha pele Então eu fui atrás De uma depilação A laser Que fosse mais Assim Tranquila E que realmente Tratasse da minha pele De dentro pra fora Porque o meu caso Não era só Tirar os pelos Porque se fosse só pelos Gente Pra mim tava tranquilo Era só depilar E pronto O meu problema Eram as manchas Que já estavam Assim num nível Que não sarava Sabe Parecia que tava ali Impregnado Então eu decorri A fotodepilação Que é a depilação A luz pulsada Ela tem um preço Muito mais abaixo Do que a depilação A laser Tradicional Ela trata De dentro Pra fora São vários raios De luz São várias pulsações Assim Parece mesmo Uma foto Gente Que a pessoa tira Eu estou na minha Sexta sessão Eu faço no estúdio Da minha amiga Tá Eu vou deixar o contato Dela aqui embaixo Pra caso você seja De São Paulo E queira fazer Mas a fotodepilação Tem diversas clínicas Aí de estética E bom Como funciona Eu percebo E é realmente comprovado Que a fotodepilação A depilação A luz pulsada Tem um tratamento Um pouco mais longo Então Nas primeiras sessões Você não vai sentir Que nossa Saiu tudo Mas na primeira sessão Eu já percebi Que tipo assim 70% dos pelinhos Caíram Depois de mais ou menos 10 dias Eu ia puxando os pelinhos Assim ó Com a mão E eles mesmo iam saindo Gente Achei isso incrível Mas as manchas Continuavam lá Hoje eu já estou Na minha sexta sessão Eu acho que deve ter Uns 8 a 9 meses Que eu estou fazendo E gente Ai meu Deus Graças a Deus As manchas Estão saindo Sério A última vez que eu fiz Eu já pude ir pra praia Assim depois de um tempo Eu fui pra praia Não usei mais nada Pra tampar a minha virilha Eu sinto que ainda tem Pequenas manchinhas Mas elas estão saindo Gradativamente Sabe Então na próxima sessão Eu tenho certeza Que elas vão melhorar muito Se dói Gente Eu vou ser bem sincera Pra vocês Eu senti bastante dor Principalmente nas primeiras sessões Mas a moça que me atende Ela foi super assim Atenciosa Quando ela percebeu Que eu estava sentindo Muita dor Porque é tipo um choque Eu costumo comparar Com quando você encosta o dedo Na panela quente Não dá um negocinho assim Pois é É isso que eu sentia lá Só que a minha pele Por ser muito sensível Eu não aguentei gente E aí o que ela fez Ela mudou lá na máquina Colocou um fototipo mais forte Então ela aumentou Pra uma pele mais escura Por mais que minha pele Não seja tão escura Ela deixou pra pele mais escura Que acaba sendo um laser Mais sensível assim Mais leve E aí foi mil maravilhas Gente Não senti mais dor A minha última sessão Foi perfeita Mas se você não tiver como fazer A fotodepilação Que eu indico pra vocês Vale muito a pena O pacote assim Da virilha Ficou por 300 reais Olha a diferença Porque tem lugares A gente sabe né Tipo o espaço laser Que eles cobram mil reais Mil e pouco Volto a dizer Tem gente que vai dar certo Com o espaço laser né Determinados tipos de pele Mas o meu Deu muito certo aí Com a luz pulsada E tudo isso que eu tô falando pra vocês A mesma coisa vale pra barriga A minha barriga era super manchada Como eu falei pra vocês Estamos fazendo aí Essas depilações Da luz pulsada Na minha barriga Na minha virilha E tá dando muito Muito certo Outra coisa que eu digo Pra vocês fazerem Que realmente tá funcionando Comigo É usar a argila branca Eu uso a argila branca Uma vez por semana Na minha virilha Na minha barriga É só você fazer ali Aquela pastinha Aplicar E deixar uns 15 minutinhos Antes do seu banho No seu dia de spa Aí caseiro Que eu sempre faço aqui no canal Mostro pra vocês Como que eu faço Pra mim A melhor argila É a argila branca Em questão das manchas De foliculite Ela revitaliza a pele Faz uma esfoliação natural Você vai usando aí Toda semana Uma vez que você vai perceber Uma pele mais firme Uma pele mais viva E se você combinar Com a depilação A luz pulsada Gente Fica top Demais E esse não é um tratamento Super rápido Tá gente Vai depender do nível Que está a sua mancha O meu caso Demorou aí quase dois anos Pra eu ter esse resultado Que eu estou tendo hoje Mas quanto antes Você começar melhor Não precisa começar Já indo numa clínica Pagando um pacote De depilação a laser Comece fazendo suas esfoliações Usando argila branca Uma vez por semana Evitando o atrito Entre a pele Então evita Calças muito apertadas Roupas muito apertadas Eu sei que é difícil Mas pelo menos no final de semana Ou na hora de dormir Coloca uma coisa mais levezinha Pra sua pele respirar Tá bom Usa produtos aí Anti-inflamatórios Lava sempre a sua pele Ali Com alguma coisinha Que relaxe ela Então Tem bastante produtinhos aí De aloe vera Por exemplo Que serve pra relaxar a pele Ou passa um chazinho ali Pra ajudar a desintoxicar É legal você usar também Óleo de melaleuca Óleo de rosa mosqueta Esses são óleos Que a própria esteticista Me passou Conforme eu estou indo Fazer as minhas sessões Tá bom gente E é isso Mas eu acho que vale super a pena Fazer uma depilação À luz pulsada O valor é muito mais em conta Então assim gente Pra gente que acha caro né Dessas clínicas super famosas Esse procedimento É bem mais barato E Volto a dizer No meu tipo de pele Que é uma pele super sensível Deu muito Muito certo Mas passa aí Com a sua dermatologista E é isso amores Eu acho que eu dei Todas as dicas Que eu usei Assim na minha pele Quando você for à praia Usa muito o protetor solar Ali na região Da barriga Da virilha Se possível Usa uma sainha Um paninho ali Pra ir tampando Por enquanto né Eu sei que é complicado Mas leva um tempo mesmo Mas abuse do protetor Não só na praia No dia a dia também Eu lembro que quando eu saia Pra fazer estágio Na época Eu fazia estágio Eu passava protetor solar Tacava aqui na minha barriga Na virilha Porque eu pegava sol né Pra ir até o lugar E aí Depois colocava roupa por cima Isso ajudou bastante A proteger essa região E é isso amores Abusem dos cremes hidratantes Principalmente na hora de dormir Que daí vai ficar agindo à noite Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas Eu estou muito feliz Com o resultado que eu estou tendo Tanto na barriga Na virilha Como eu falei pra vocês A última vez que eu fui pra praia Me senti livre novamente É claro Você não precisa se prender a isso né Mas eu era boba Eu achava que eu era muito feia Por causa disso Mas é normal A maioria das mulheres Tem problema com foliculite Mas não se prendam a isso Mas tem várias diquinhas aí Que fazem com que você consiga se livrar disso É isso amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar um joinha De se inscrever aqui no canal Meus beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau